Olá, meu nome é Lucas Figueiredo da Mota, eu tenho 23 anos, sou natural de Bom Retiro e eu estou me formando no curso de Direito na turma matutina no campus de Rio do Sul, aqui na unidade. Desde pequeno eu sempre gostei de debater, eu gostava de buscar bons argumentos para convencer outras pessoas, mesmo quando eu nem sequer tinha razão, e acho que foi aí que nasceu o meu interesse pelo curso de Direito, e quando então eu cheguei lá no ensino médio, então eu já estava bem decidido quanto ao curso que eu gostaria de fazer, além de eu também possuir a influência do meu pai e do meu irmão, que de igual modo se formaram em Direito aqui na unidade também. Bom, eu acho que um grande destaque é que na unidade os professores são dos mais diversos ramos, então nós tínhamos juízes, advogados, delegados, profissionais muito qualificados de diferentes áreas do Direito, o que possibilitou que eu tivesse um contato mais próximo com diferentes perspectivas dentro do mundo do Direito, e assim me sentisse bastante seguro quanto a qual o rumo que eu vou tomar depois da faculdade. Além disso, nós também temos outro destaque, que é o NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, que é onde tem um contato próximo dos acadêmicos com a comunidade, e assim pessoas da nossa comunidade vêm até nós, nós atendemos e ajudamos elas a resolver algum problema, alguma questão particular que ela tem, e assim a gente contribui com a sociedade dentro da própria faculdade. Ah, sem dúvidas atendeu toda a minha expectativa, eu com certeza saí daqui me sentindo muito preparado para lidar com os problemas fora daqui, então cada desafio que eu vou enfrentar daqui, seja num concurso, seja advogar, atender um cliente, entrar numa audiência, para qualquer questão eu me sinto muito preparado, deixando a unidade eu muito confortável para lidar com as situações fora daqui. Toda a equipe do professor, coordenação, toda a equipe administrativa auxiliou muito nesse processo. Bom, as expectativas a partir de agora são muito positivas, agora a gente vai ter um desafio fora do ramo do acadêmico e dentro do ramo do campo profissional, e a minha expectativa, eu ainda não estou atuando armas e eu pretendo advogar, e é alcançar minha meta, me tornar um profissional muito qualificado e apto para contribuir com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, e com certeza a Unidave auxiliou muito nesse processo, e me deixar preparado para enfrentar esse desafio, e um dia conseguir me tornar esse profissional que eu tanto ambiciono. A Unidave tem muita importância para mim, tanto profissional quanto acadêmica, ela me incentiva a ser um excelente profissional, e também continuar estudando, quem sabe fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, continuar sempre buscando a evoluir, como foi a questão da Semana Jurídica, onde eles traziam grandes nomes do direito, e a gente se sentia inspirado em conhecer grandes pessoas que inspiram o Brasil todo e estavam perto de nós, então a gente absolve a chegar um dia onde eles estão graças à Unidave. Primeiro de tudo, eu agradeço a minha família, que sempre me apoiou e continua me apoiando em todos os momentos da minha vida. Depois eu agradeço, então, as professores, que sempre se esforçaram para compartilhar o conhecimento deles conosco, e depois eu agradeço, então, a coordenadora Vanessa, toda a equipe administrativa da Unidave, que sempre estiver à disposição, e por fim, agradeço a todos os meus colegas que se fizeram presente durante a minha jornada e me acompanhar durante esses últimos cinco anos. Legenda Adriana Zanotto